Movidos por energia solar, Blue Sol. Eu estou exatamente aqui na Expo São Paulo, na rodovia Imigrantes, quilômetro 1,5, antes de começar a minha palestra chamada O Poder da Superação e da Oportunidade. Nesse exato momento estão reunidos aqui quase 100 executivos representantes de uma das maiores empresas de energia solar da América Latina. O que eu quero deixar para você aqui hoje? Acredite no seu potencial, acredite exatamente na oportunidade que você tem em mãos. Principalmente nesse setor de energia, nunca o mercado precisou de tantas novas ideias. Estou muito orgulhoso e tenho honra de aqui dividir como palestrante de encerramento desse mega evento de energia. Acredite mais em você. Um forte abraço do seu amigo André Ortiz, o eterno professor aprendiz. Até mais!